E aí galera, beleza? Mano, após 32 dias, pensa na espera infinita, chegou meu novo aparelho, mas eu troco de celular demais, mano, porque eu fico sempre escolhendo os melhores, pesquiso, pesquiso e tento escolher os melhores, né? Claro que sempre observando a questão do preço, certo? Esse aqui não foi barato, não posso falar para vocês que foi barato, mas eu estive pesquisando o valor dele aqui no Brasil, sem precisar importar, mas ele passa de R$ 3.000,00, certo? Então, resolvi importar, paguei R$ 2.100,00 e paguei mais R$ 180,00 de taxa, R$ 2.280,00, total, né? Lacradinho aqui, posso falar para vocês que é pós pesquisar muito, ó, GT2 Pro, resolvi comprar esse aparelho para usar, olha o tamanho da caixa deste monstro, que caixa linda, mano, que caixa linda, pesquisei muito e resolvi comprar esse GT2 Pro, não tem aparelho de uso atualmente, meu aparelho de uso, certo? Plastiquinho aqui, ó, a caixa é bastante comprida, certo? Vem aqui para cima, ela é tipo, ó, papel, certo? Lembrando que eles mandam um adaptadorzinho de tomada, ó, veio na embalagem, porque o carregador, vou mostrar para vocês, daqui a pouco, aqui dentro vem chavinha para remoção do chip, né, ó, e um desguia rápido, papel, bem grande, certo? Aqui já vem o aparelho, ó, aparelho aqui, deixei ele aqui de lado, e aqui na caixinha vem, show de bola, ó, capinha, certo? Já vou remover esse selozinho aqui, capinha com o nomezinho da Realme aqui, ó, beleza? Show, carregador Super Dust, ó, tá vendo? Entradazinha, por isso que eles mandam esse adaptador, adaptador para você usar, sim, direto na sua tomada, né? Caso não venha com esse adaptador, é só comprar. Você consegue comprar um adaptador desse por R$2, R$4, é bem barato. Carregador Super Dust, 65 watts, entradazinha tipo A, e o cabo tipo A para tipo C, ó, Certo? E mais nada, ó, certo? Capinha aqui, e show de bola. Vamos aqui para o barulho do capitalismo, ó, vou mover o plastiquinho aqui, o aparelho tem uma pegada bem legal, mano. Ligar ele aqui, ele já vem com a películazinha aqui, certo? Película normal, aplicada, vou remover aqui esse... O cedinho que vem atrás, para eu poder mostrar a traseira do aparelho para vocês. Português Brasil aqui, aqui em cima a gente tem um ledzinho, ó, desse lado aqui a gente tem um botão liga e desliga. Na parte de baixa saída de som, entradas em tipo C, microfone, gavetazinha para dois chips, não pega cartão, certo? Desse outro lado aqui a gente tem um botão de volume, né? E na parte frontal, como vocês estão vendo, uma camerazinha perfurada do lado esquerdo. Tem muita gente que gosta da câmera centralizada, eu já curto mais a câmera aqui do lado, para mim que fica mais discreto. Mas, cada um o seu gosto, né? Posso falar para vocês por que eu comprei esse aparelho, mano? Porque eu gostei muito do Realme 7 Pro, que eu usei. Sim, o 7 Pro, um aparelho bem antigo, né? E eu gostei de usar. Então, imagina só... Eu fiquei pensando comigo, né? Imagina só um top de linha. Se um 7 Pro já era bom, imagina um top de linha. Isso que fez eu comprar esse aparelho, certo? Lembrando que ele vem com processador 8G1, certo? Snap. Você tem versão dele 828, 8256, 12256, certo? Tenho vários modelos desse aparelho. Eu gostei muito da questão do processador, do aparelho e das câmeras. Sem contar, o design do aparelho é muito lindo. Tela, bem tranquila, mas quando você coloca na parte de trás, o aparelho é muito lindo. Assinatura aqui, as costas é como se fosse um papel, e atrás é como se fosse um papel, bem legal. O bloco de câmera desse aparelho eu achei muito lindo. Duas câmeras de 50 megapixels, uma câmera microscópica. Essa aqui que eu fiquei com muita vontade de testar, certo? E vou testar aqui um pouquinho para vocês. Vou baixar aqui o Aida64, para mostrar para vocês a questão do processador. A pegada do aparelho é muito boa, de verdade. Aparelhozinho fininho, pegada muito top. O aparelho é muito rápido. Realme GT2 Pro. Esse meu modelo aqui foi o modelo mais em conta, certo? O 8GB de RAM 128. Processador. Snap 8G1, certo? Opta-core. Tela. Tem uma tela óptica AMOLED, certo? Aquela tela aqui vai de 1 a 120 Hz. Muito top essa tela. Adreno 730. Full HD. Bateria. Um ponto muito positivo, 5.000. Lembrando que eu usei o Realme 7 Pro com 4.000. Eu conseguia passar o dia tranquilo. E o Android é o Android 12, mano. Com certeza aqui vai até o Android 15. Agora vamos para as câmeras, ó. Ok. Permitir durante. Câmera principal. Câmera ultra-wide. Aqui você faz 2x de zoom com a câmera principal, certo? Lembrando que é uma câmera de 50 megapixels. E você faz a pince, ó. E consegue ir até 20x de zoom. Beleza? Você tem o modo vídeo. Modo urbano. Modo noite. Certo? Para esse lado aqui, né? Modo retrato. Aqui para você usar os 50 megapixels. Uma foto de 50 megapixels. Normal, você vem aqui em mais. Você tem, ó. Modo panorama. Modo filme. Câmera lenta. Modo pro. Intervalo de tempo. Exibição. Dupla de vídeo. Certo? Filma com as duas câmeras. Certo? Câmera frontal e câmera traseira. Para você gravar um vídeo. Muito legal. Certo? Câmera microscópica. Está aqui, ó. E 150 graus. Essa daqui também é muito top. Essa função, mano. Certo? Essa função aqui, 150 graus, é muito top. Aí você tem digitalização por texto. Moda estrelada. Tilt shift. E foto 3D. Eu vou fazer um vídeo depois só das câmeras desse aparelho. Porque merece, mano. Olha o modo 150 graus. A câmera fica como se fosse uma GoPro. Está vendo? Ela abre mais que o normal. Ó. Tem um olhozinho de peixe, né? Caso você queira. E tem o modo 150 graus. É muito top esse modo, mano. Chega a ficar... Lembrando que aqui não é a câmera ultra-wide. Certo? É o modo 150 graus. Se você voltar aqui, ó. Você tem o modo ultra-wide aqui, ó. Que é 120 graus. Beleza? Agora vamos aqui no modo microscópico. Vinte vezes aqui eu tenho que aproximar bem, mano. Bem, bem mesmo. Tem que encostar, ó. Ó. Lembrando que eu estou só em vinte vezes e eu consigo ver, ó. A fibra da mesa, mano. Vou aumentar aqui para 40x. Daqui para 40x, ó. Certo? É porque está com o flash ligado, porque já está meio escuro, mano. Aí você consegue ver todos os detalhes da mesa. Voltando aqui para 20, certo? Vou colocar aqui na caixa, para a gente ver a questão do material da caixa. Modo microscópico. Vamos encostando aqui, ó. Coisas que a gente não consegue ver, né? Aqui a textura da caixa, ó. Certo? E agora eu vou colocar aqui no modo 40, para a gente ver bem mais de perto. Beleza? É muito legal, mano. É muito show. É muito interessante esse modo microscópico. Voltando aqui para 20, deixa eu ver aqui o que eu coloco. Colocar aqui o tecido dessa bolsa. Ó, o tecido aqui dessa blusa. 20 vezes, ó. Muito show. Vou colocar para 40. 40 vezes, encostando aqui no tecido. Vai dar mágica. Muito top. Você consegue ver todos os detalhes mesmo. Olha aí, ó. Que coisa linda, mano. Show. Muito show. Certo? Muito legal mesmo. Muito legal mesmo. E é isso aí. Esse aqui foi o vídeo de um boxe de primeiras impressões do meu novo aparelho. Lembrando que aqui é a capinha, ó. Não posso... O aparelho é muito bonito, como eu falei para vocês. Colocando ele na capinha, tira um pouco da beleza, né? Porque deveria ser uma capinha transparente. Porém, mano, é um aparelho muito show. Vai ser meu aparelho de uso por um bom tempo. Isso eu garanto. Processador eu tenho. Câmeras bem legais. Desempenho excelente, né? A gente está falando do processador 8G1. E bateria de 5000, que com certeza vai durar um dia tranquilo. Certo? Desculpa o barulho aí. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!